A Prefeitura de Limeira promoverá o evento, a sexta parada LGBT+, de Limeira. Eu fico me perguntando, doutor Marcelo, tanta coisa para o município resolver, não que o município se preocupa com saúde, com educação, com segurança, mas se preocupar em fazer evento LGBT+, que eu não sei o que significa esse mais, é uma afronta isso aí, eu não entendo como é que pode se gastar dinheiro público fazendo isso. Sendo que a gente tem tanta necessidade na nossa cidade, mas pertinente, é uma afronta, principalmente a nós que prezamos a família. Bom, nós estamos hoje aqui para falar com o Maicon, ele que é diretor da Associação da Diversidade de Limeira, Adelim, e vamos esclarecer até mesmo o assunto polêmico que gerou aí, muito bafafá, vamos dizer assim, que foi o que o vereador Cleiton Silva falou na última segunda-feira, na sessão ordinária da Câmara Municipal, falando que a Prefeitura de Limeira estaria promovendo a sexta parada LGBT aqui da cidade de Limeira. Bom, para acabar com esse assunto de vez, a Prefeitura está promovendo, o que a Prefeitura está fazendo aí, nesse caso, em parceria, vamos dizer, uma ajuda com a parada? A Prefeitura, não é a Prefeitura que está promovendo, quem está promovendo o evento é a Adelim, a Associação da Diversidade de Limeira, na qual eu estou presidente. A Prefeitura está apoiando o evento, apenas dando a parte física e estrutural do evento, que são banheiros químicos, estrutura de som, é só o som, a iluminação, ainda é por conta da gente que a Prefeitura não tem isso. Então, o que acontece? Nós, como sociedade civil, estamos colocando essa parada na rua com o apoio da Prefeitura, não tem verba nenhuma do governo envolvida com a ONG, entendeu? Então, ele falou como a Prefeitura pode estar gastando dinheiro com isso, sendo que não tem gasto da Prefeitura. A parte que a Prefeitura está apoiando no evento é apenas estrutural e física. E até mesmo, para deixar claro, uma coisa que o vereador não pesquisou direito, mas tem uma data que já está no calendário, que é do dia da diversidade, no lugar mesmo. Sim, existe a data da diversidade, que é 18 de maio, que é no calendário municipal da cidade, que é o dia de luta do combate contra a homofobia. E existe também a parada LGBT de Limeira, que está no calendário municipal da cidade, há uns quatro anos, já existe desde a época, da gestão do CAD que eles conseguiram na Câmara Municipal, que teve votação e foi incluído no calendário municipal da cidade. Entendeu? Aí, ele, como estando lá, eu acho que ele deveria se informar bem antes de falar determinadas coisas, nem falar que a Prefeitura está gastando dinheiro, deveria estar gastando dinheiro com educação e com etc., sendo que ele nem se informou primeiro para poder colocar essa pauta lá na sessão. E, bom, você chegou a ver o vídeo e acabou que ficou triste, não é? chateado com uma posição dessa de um vereador de cidade falando, dando uma opinião dessa para todo mundo, né? Chateado eu não diria que eu fiquei, é uma coisa que a gente já espera, entendeu? Pelo posicionamento que ele tem na Câmara, é uma coisa que a gente já espera que viria dele, não só dele, como de algumas outras parlamentares, que não pode ter lá dentro, que também não é a favor do nosso movimento, entendeu? Só que o movimento está vivo, o movimento está de volta em Limeira, a gente vai começar, voltamos a fazer os trabalhos em Limeira, a gente vai seguir avante agora, entendeu? Esse é o nosso pensamento. Bom, para vocês promoverem a parada LGBT, bom, demanda um grande tempo, né? Então, vocês têm que contratar a prefeitura, falar como é que funciona essa parte. Eu protocolei o projeto da sexta parada LGBT de Limeira no dia 6 de janeiro de 2018, entendeu? Aí a gente está há seis meses trabalhando isso, a conversa com a Secretaria de Cultura, um apoio total da Secretaria de Cultura, um apoio maravilhoso que a gente está tendo a agradecer, inclusive a Secretaria de Cultura, por isso, entendeu? Que eles estão apoiando muito a gente, ajudando muito a gente. Aí, como assim? A parada, ela envolve, tem a estrutura física, mas tem a parte de gastos e etc. Esses gastos, nós, como Sociedade Civil, resolvemos fazer alguns eventos, que já vêm acontecendo desde março, tem um, dois eventos por mês, que são umas festas que a gente faz, dessa festa, a portaria, a gente arrecada uma parte para poder pagar, custear os gastos que a gente vai ter no dia, entendeu? Porque todos os artistas são voluntários, entendeu? Todos os artistas são voluntários, deixar isso bem claro, que não tem nenhum artista que vai receber cachê, alguns que são de longe, tem passagem, que esses são os gastos que a gente tem, entendeu? É isso. Entendi. Bom, também, vamos agora falar mesmo da parada, que vai ser no dia 29, que vai ser no domingo. E, bom, explicar, como é que vai funcionar, questão de começo, apresentações também. A parada acontece no dia 29 de julho, porém, na verdade, é uma semana toda, não é só o dia da parada. Os eventos começam na segunda-feira, tem a abertura, que é uma sessão solene, da abertura da sexta semana da diversidade LGBT em Limeira. Daí vai ter a sessão, vai ter uma mesa, vai ter várias atividades durante a semana, são palestras sobre HIV AIDS, vai ter uma sessão de filme, vai ter um debate sobre o movimento trans, entendeu? Aí, na sexta-feira, no dia 27, a gente tem a festa pré-parada, que é no Mirage Eventos, que acontece a Poc Glamour. Aí, no sábado, a gente não tem evento. Domingo, a partir do meio-dia, é a concentração lá. Aí tem a concentração que vai ser só lá na Ípica mesmo, não vai ter passeato, como de costume, as outras paradas. É um evento parado lá mesmo. Aí, a partir do meio-dia, começa a concentração. Então, às três horas tem a abertura oficial, aí tem DJs, tem Paulo Pringles, eu não vou ler, desculpa se eu esqueci de alguém do pessoal da atração. Aí tem DJ Paulo Pringles, tem DJs de Nortor Quato, Paulo Jorge, aí inúmeros DJs tem. E tem a atração especial, que é a Sasha Zimmer, que é uma drag queen, que inclusive é de Limeira, já ganhou muitos concursos, estava no Raul Gil, no 100% Drag, e o MC Vitor Alves. Legal, bom, está aí, então. Agora é só fazer o convite para todo mundo vir. Todo mundo está lá no domingo, chama a família, é um evento para a família, entendeu? Chama a família e vamos para a parada para se vindicar nossos direitos junto com a gente nesse domingo, que vai ser um dia maravilhoso, se Deus quiser. Com certeza. Bom, e a gente da TVA vai estar lá cobrindo, do começo ao fim, toda a parada, que é a sexta parada LGBT aqui da cidade de Limeira. Até mesmo para a gente encerrar. Ah, eu tenho que perguntar, do mais. Exatamente, exatamente. Vamos até tirar essa dúvida, porque muita gente talvez não sabe, mas não... O próprio vereador falou que ele queria saber o que é esse mais. Já que ele, eu vou falar assim, já que ele não consegue pesquisar as coisas antes de falar, eu vou dizer para ele, o mais é de movimentos novos que estão entrando, que tem o movimento queer, movimento intersexual, que até na fala dele mesmo, acho que se ele ver o vídeo de novo na fala, ali na descrição do vídeo mostra qual é o mais. Já que ele não sabe ou tem preguiça de procurar, então eu falei para ele ou ele pode ver no vídeo também que tem lá. E até mesmo na edição a gente fez a questão de colocar o significado do mais. Então, tem muita coisa. Quem quiser pode assistir o vídeo na nossa página. Marco, muito obrigado. e a gente se encontra lá na parada. A gente se encontra na parada. Obrigadão. Bom, agora aqui estou com a Isabelle, ela que é coordenadora da Adeline. Bom, vocês ficaram sabendo desse vídeo, do que o próprio vereador falou. E ele falou um pouco da questão da família. Ele, por ser um candidato, está ali na bancada de evangélicos. Se não me engano, são três evangélicos que tem ali. É lógico que eles vão defender a família. Mas como vocês verem a parte da família também nessa parte, no público LGBT? Olha, é complicado. Quando ele falou, ele colocou o argumento como está em defesa da família, mas de qual família ele está falando. Hoje a gente reconhece que as famílias são multifacetadas. Existem as vós que criam seus netos e isso é uma família. existem famílias que não querem ter filhos ou as que adotam filhos. A família é multicolorida, ela é plural, ela é bem plural hoje em dia. Então, é complicado a gente colocar como família aquela família base no qual ele quis dizer, que é a mãe, o pai e o filhinho. E essa família hoje em dia, quando ele coloca o argumento de estar defendendo a família, na realidade, o que ele está defendendo? É uma exclusão de várias outras famílias. Porque quem estiver assistindo há de concordar que a família hoje é muito plural. Existem vários tipos de família. Existem famílias que é composta por duas mães, por dois pais, pela avó que cria seus netos, pela... Enfim, uma várias possibilidade, umas várias possibilidades de família, por exemplo. A família hoje não é ligada só pelo laço sanguíneo, ela também é ligada pelo laço do amor. Então, eu achei bem complicado quando ele colocou isso. É lógico que ele tem todo o direito de acreditar naquilo que ele acha justo, aquilo que ele acha certo, bonito, mas que ele faça isso no público da sua igreja, entre os seus envolvidos. Mas, quando ele pega um microfone, por exemplo, num espaço de fala no qual ele se insere hoje de poder como um representante eleito da sociedade, é muito complicado. Por quê? Porque ele acaba desconsiderando também, inclusive, que a intenção dele ali foi desconsiderar justamente as famílias LGBTs. As famílias hoje são monocromáticas, elas são de muitas cores e tal, e a família LGBT precisa ser considerada. Se a gente considerar hoje como a comunidade LGBT como uma das pautas, uma das agendas mais atuais do mundo, inclusive hoje, a gente não pode considerar que a gente vive numa democracia, uma democracia plena, quando ela não olha com carinho e respeito às demandas e às especificidades de certas minorias que estão fora do campo do direito. E a comunidade LGBT é uma delas. Então, a gente não pode considerar uma democracia plena quando não se observa as pautas e reivindicações da comunidade LGBT. Bom, até a gente ver... A gente tem uma parceria com o Parque, o Rope Hari, e a gente sempre cobra também os eventos que tem sobre o público LGBT. E a gente vê também que vai muitas famílias lá. Então, assim, vai lá o pai, a mãe, uma criança, e durante as festas à noite, os pais estão ali junto com o pessoal, junto com a galera, e estão lá curtindo de um jeito praticamente muito normal. Então, acho que assim, a gente tem que ensinar a criança desde pequenininha, que não tem esquema de preconceito nem nada. Acho que é uma coisa importante. Essa é a conscientização verdadeira. Imagina se a gente começar a cristalizar na cabeça das crianças de que as famílias são plurais, que o amiguinho dela de escola ou de qualquer outro espaço tem dois pais, dois pais ou duas mães, e que essas famílias existem e que é tão bom e tão protetiva como a própria família dela, vamos supor que ela seja uma família base, por exemplo, é muito significativo isso. E, além de ser significativo, é muito importante, porque é assim que a gente constrói uma consciência na sociedade no qual, no sentido de inserir a população LGBT nesse contexto social. Bom, até mesmo, vamos agora sair um pouco, agora vamos entrar num lado polêmico. A parada vai ser no dia 29, vai ser no domingo, mas um dia antes, também aqui na cidade de Limeira, no mesmo lugar, no dia 28, vai ter a Marcha para Jesus. Então, é o público evangélico que está organizando essa marcha. Como vocês veem, como vocês, vamos dizer, qual é a opinião de vocês sobre um evento também como esse, vamos dizer, que tipo, acho que sim, sem preconceito nenhum, mas, no caso deles, é um pouquinho mais complicado. Não, eu não vejo, na realidade, complicação nenhuma nisso. Eu acho que é um evento popular, é um evento de, sobretudo, um evento de fé, no qual ele deve existir, e tem todo o meu apoio, minha consideração. Assim como o povo de santo, por exemplo, quando, se quiser vir a público e fizer uma manifestação popular, eu super apoio também. Eu trabalho com as pautas em defesa das religiões, da intolerância religiosa, inclusive, é um tema muito complexo. A nossa Constituição garante o direito de crer e não crer. Então, a manifestação que eles farão mesmo que seja um dia antes da parada LGBT não traz problema nenhum para a gente. Por quê? Porque é uma festa popular, é uma festa no qual eles reivindicaram e uma festa totalmente legítima. E que seja assim. E que, quando a população de santo, por exemplo, o povo do candomblé, da umbanda, por exemplo, resolver fazer uma manifestação popular, que seja do mesmo jeito. Entendeu? Então, eu defendo o seguinte, as religiões também são plurais, também são coloridas, vamos dizer assim. Então, qualquer manifestação de ato e fé, a gente tem que respeitar, e eu acho isso muito significativo, é importante para a sociedade, inclusive. Beleza. Bom, então, fica aí, então, esclarecido, finalmente, essa polêmica, se a Prefeitura estava ou não ajudando. a Prefeitura está ajudando uma parte que é cedendo o espaço, cedendo o local, também banheiros químicos e tudo mais. Então, agora, só aproveitando o convite para o pessoal para estar na Sexta Parada LGBT aqui da cidade de Limeira. Claro, eu quero convidar, não só os meus amigos e amigas LGBTs, mas como toda a família, é um evento colorido, é um evento muito divertido, é para todo mundo que queira participar, porque a gente tem que ter a consciência de que nós não podemos aceitar mais viver em uma sociedade em que exista qualquer tipo de violência, inclusive as LGBTfobias, que são a sopinha de letra LGBT, mas consolidada no imaginário das pessoas como a homofobia. Então, a gente não aceita mais viver em uma sociedade em que exista não só a homofobia, mas qualquer outro tipo de violência. e aí Tchau.